Música Olá pessoal, tudo certinho? Vamos fazer agora a maquiagem que eu estava no dia que eu gravei o vídeo do concurso Que foi uma maquiagem bem simples, que dá pra usar aí no dia dos namorados Pra quem quer uma maquiagem que fique legal e que não fique muito sobrecarregada, tá? Então eu vou usar a paleta de 88 mate Que é essa daqui Que é a paleta que as cores não tem brilho, tá? E eu vou fazer os dois olhos aqui junto com vocês Eu já passei o corretivo, já fiz toda a cobertura da pele, hidratei Tudo certinho, tá? Então primeiro eu vou usar esse amarelo aqui, ó E a gente vai pegar e cobrir o primeiro terço da pálpebra Desde o cantinho da lágrima Até o primeiro terço Só com esse amarelo É um amarelo claro Mas como ele não tem brilho Ele fica assim meio que iluminado na pálpebra Fica bonito E não fica muito chamativo não É um amarelo mais descrito Ó É, não é muito cheguei não Aí Agora a gente vai pegar um tom Que ele é meio acobreado Que é esse aqui, ó E eu vou passar Até o final da pálpebra Fazendo a divisória Ó Mescla com um pouco do amarelo E aí vai preenchendo o restante da pálpebra Até chegar no meu finalzinho Essa maquiagem Eu não vou fazer o esfumado muito pra fora, não É só na pálpebra mesmo Ó E aqui Puxa o amarelinho, ó Em cima desse meio alaranjado Meio acobreado Ao dedicar a mesma coisa Gente, eu tô louca ainda Mas vai passar Eu dormi mal essa noite Mas vai passar Não, não Eu dormi bem Eu saí Aí eu cheguei E dormi pouco Por isso eu gosto de estar assim Mas já, já Sabe Toda vez que eu durmo pouco Eu fico louca Ou que eu canto muito Eu fico louca Vamos pegar um tom escuro Pra fazer O cantinho aqui do final Deixa eu só arrumar aqui Que o lado de lá tá um pouquinho mais Mais forte Ó Passei Aí Agora com o marrom escuro Que é esse aqui, ó O segundo aqui A gente vai relar aqui E vai puxar assim, ó Viu? Rela assim, ó E puxa Vou fazer esse cantinho esfumadinho Vamos esfumar um pouquinho Ó Vai fazendo de levinho assim No pincel Pode ficar também Eu vou pegar o pincel esfumado E vou esfumar de levinho assim Só pra tirar um pouquinho da borda Agora ficou melhor Um pincel bem levinho Só de esfumar Aí Aí a gente vai pegar um outro pincel maiorzinho Essa paleta Os pincéis São lá no site Pinkgloss.com.br Tá? Enquanto tem gente Me pergunta ainda As paletas são de onde? Os pincéis são de onde? Lá do Pinkgloss.com.br Esse bege aqui, ó O segundo Você vai pegar um pouquinho dele E vai passar aqui em cima Pra dar uma iluminada Ó Como ele é opaco Ele não dá aquele efeito de reflexo não Ele só deixa A pálpebra bem clarinha Hoje Eu não vou usar Delineador não Vou deixar assim mesmo Eu vou pegar Um pouquinho só De um lápis bege Deixa eu até limpar a pontinha dele Um lápis bege Da Vult Esse Vou passar Só um pouquinho aqui na linha d'água Mas bem pouquinho Não quero que fique muito claro não Só pra iluminar um pouquinho Aí você pega a máscara Que você mais gosta Vou pegar a Super Choque Do Avon mesmo Mas você usa a máscara Que você gosta, tá? E aí passa em cima Pra tirar o efeito da sombra Que caiu Sempre cai um pouquinho De sombra em cima E passa um pouquinho embaixo Pra tirar o efeito Do lápis branco Aí passa em cima E passa embaixo Pode passar várias camadas Se quiser Não tem problema não Pode passar Deixa os cílios bem bonitos Que os cílios destacados Deixa o olho mais Evidente Assim Chamando mais atenção Que bonito Deixa eu pegar o blush Eu vou pegar o blush Da paleta de contorno Que tem pó Iluminador Marrom escuro Pra fazer a marcação E os rosas Vou pegar um rosa De leve na bochecha Só pra dar um ar coradinho Mas pode ser um blush rosinha Que você tenha aí Tá? E na boca Eu vou passar Um gloss Meio beijinho Que é o Diamond Day Do Boticário Mas poderia ser Um batom Rosa chiclete Poderia ser Um batom cor de boca Ou um gloss rosa Então esse é um look Bem pra sair à tarde Pra você sair com o namorado Pra você que gosta de trabalhar Com um look Mais sofisticado Mas sem ser muito carregado Então é esse Espero que vocês tenham gostado Beijão e até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança